Poderia me ajudar! Não tenho medo da morte! Vamos nessa! Não tenho medo da morte! Ah, isso aí, cara! Oh, 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 oh. Cobra a bala! Inimigo aberta! Peguei! É isso aí, tá? É isso aí, porra! Cobra a bala! Inimigo aberta! Não sou um granado de nada! Granada de choque! Eu não vou cansar disso! Excelente! Tato com o inimigo! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Inimigo! Perfeito! Inimigo abertado! Perfeito! Inimigo abertado! Inimigo abertado! Não se preocupe! Vou logo atrás de você! Inimigo abertado! Inimigo abertado! Inimigo abertado! É isso aí! Inimigo abertado! Inimigo abertado! Inimigo abertado! É isso aí! Olhos no alto! Confirma a visão do inimigo! Eu nunca vou me cansar de ir. É isso aí! Estou bem! Um inimigo marcado! Terminado! É isso aí! Armada encarregada! É isso aí! É isso aí! Agora sim! Peguei você! Agora é só a vida! Beba! Apenas! Apenas! Confirma, vizão do inimigo! Certo! Eu quero um flash! Perfeita! Falei! Falei! Estranho! 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 Não! 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 Isso aí! Fulha de Rateshack! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Armada encarregada! Inimigo afirta! Vem! Esquerda no saco! Vem! 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 Desceu de crevente! Inimigo afastado! É isso aí! Inimigos! Temos um probleminha aqui. Devolta a batalha! Toma isso! Veja aí, aprenda! Eles não ensinam isso, mas não foram os policiais. Agora sim! Excelente! Eu sou um pão mais forte! Agora sim! Vem! 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 Pô, tudo mais forte! Jornal! Jornal! Bem! Granada de flecha à vista! Como se faz isso? Boa pena! É um filho! Foi sem querer! Ataque o meu alvo! Ah, pode sim! Volta aqui! Vou matar! Maravilha! Beleza! Mire, não vem a mata! Agora é só se não! Pode solta! Pronto para atirar! Inimente! Boa assistência! Tão são do granada de flecha! Eu nunca vou me cansar disso! Nada pior! Boa! 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 Sistema também! A sensação do seu! Granada de flecha! Ai! Caramba! É o teu perito! O que? Boa! 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 Capa! Invarte a você! Armada encarregada! Armada encarregada! Granada de Flash! Dada! Podem nos derrubar, mas nós vamos levantar! Acabem com essa batalha agora! VAMO LÁ, GALERA! Vamos acabar! Arruda! Ataque meu alto! Vem cá aí! Nossa, belo tiro! Inimigo à vista! Vem cá! Tudo bem! Não tem, idiota! Acabou! Deixa pro papai! Contato com o inimigo! Vem cá! Ai! Ai, cara! Eu tô ferindo! Peraí! Ali eu acabei com você! Excelente! Agora vamos acabar com eles! Mas que insano! Agora vamos acabar com eles! Mas que insano! Contato com o inimigo! Ataque meu alto! Beleza! Não vai ficar com os inimigos! Beleza! Beleza! E uma coisa. Armada encarregada! Não adianta rastejar! Não adianta rastejar você, por isso! Ah! Não adianta rasteir para você! Nessa guerra? Lá venda rasteca. Veja, atuou! Certo! armada encarregada pois então eu cheguei a ver a luz o 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 vale o 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